Diego, você tem experienciado quedas de energia na sua casa recentemente? Na nossa casa não, mas no comércio sim. Sexta-feira passada, quinta e sexta-feira passada, ficou algumas horas com falta de energia na parte da manhã. Sim, semana passada teve um dia que estava faltando. E aí fica essa queda, a gente fica com medo dessa instabilidade de queimar alguma coisa, algum equipamento, porque depois a gente não tem amparo para trocar alguma coisa assim. Gabriela, você tem experienciado na sua casa recentemente quedas de energia? Não. Nas últimas semanas nada? Não, eu acho que é mais no centro que está. No sábado, foi a tarde inteira. A tarde inteira eu tive que desligar todas as coisas, porque era toda hora a queda de energia. Na última quinta-feira, dia 15, uma queda de energia afetou os bairros centro e planalto, deixando os moradores sem eletricidade por algumas horas. A queda de energia começou por volta das 7 horas da manhã e só foi ser reestabelecida por volta do meio-dia. Durante esse período, diversos estabelecimentos comerciais foram afetados. A seca pode ser um fator relevante para o setor de energia. Quando há períodos de estiagem, a vazão dos rios diminui, enfraquecendo a força da água que movimenta as turbinas em hidrelétricas. Isso pode prejudicar a produção de energia elétrica. Além disso, a seca afeta a disponibilidade de água nos reservatórios, tornando-os menos eficientes na geração de eletricidade. As oscilações das últimas semanas foram reportadas de diversos bairros pelo município de Rolim de Moura e também em algumas linhas na zona rural. Tentamos entrar em contato com a assessoria de imprensa da Energiza, mas não obtivemos resposta. Tentamos entrar em contato com o setor de energia elétrica.